Atenção A carretinha M.A. é show Aonde ela tá eu vou A carretinha M.A. é show É na cidade, é no interior Valeu massa! O cantor da garota finge Carretinha M.A. Aonde ela tá eu vou Carretinha M.A. é show papai Vem! Aonde ela tá eu vou A carretinha M.A. é show Aonde ela tá eu vou É na cidade, é no interior Aonde ela tá eu vou A carretinha M.A. é show É na cidade, é no interior Aonde ela tá eu vou Vem, vem Oh, 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 eu É na cidade no império Oh, 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 eu A carretinha M.A. é show Vem, vem Oh, 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 eu É na cidade no império Oh, 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 eu Aonde ela tá eu vou Vem, vem Aonde ela tá eu vou É na cidade no império Aonde ela tá eu vou A carretinha M.A. é show Aonde ela tá eu vou É na cidade no império Aonde ela tá eu vou A carretinha M.A. é show Vem, vem Oh, 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 eu É na cidade no império Oh, 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 eu Oh, oh, eu A carretinha M.A. é show Vem, vem Oh, 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 eu Aonde ela tá eu vou Oh, 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 eu É na cidade no império A carretinha M.A. é show É show, papai! Valeu, palaça!